Mais uma pra maltratar seu coração Conjo do forró e já lhe almeida Eu sinto falta dos encontros de domingo Nas conversas bobas ver você sorrindo Tô tentando entender por que você se foi Caí bem direitinho nesse seu teatro Na sua peça não passei de um palhaço Acreditei nas falsas promessas de amor Certeza que um relacionamento entre nós seria bem pior Mas a vontade e o desejo de te amar Tá sendo bem maior Eu tô quebrando a cara com meu coração O saldo da minha conta é só decepção Descobri que na verdade tudo foi mentira Apareceu pra balançar de vez a minha vida Você vai perceber que me vem